Aquele outro candidato não tem dado nenhum resultado, nem como prefeito de São Paulo que renunciou, nem como governador de São Paulo dizendo que fez as melhores gestões, ao contrário, gestão pública, ele não fez nada, porque teve muito problema com o tal do rodoanel, que aliás, chamava-se anel viário, quando eu lancei essa ideia. E o metrô está aí, além de ser caro, ainda está cheio de problemas com a justiça, o que demonstra que tudo que eu falei sempre é absolutamente verdade. Sr. Serra, o senhor não vai ganhar. Eu disse isso lá atrás, em 1996, e repito agora, em 2010. Serra, você não vai ganhar. O Brasil não pode deixar que você ganhe. O povo que está aí, o país inteiro, tantas pessoas, 28 milhões de pessoas, exatamente necessitando tanto da ajuda do governo federal, para casa, saúde, habitação, não terá bons dias com o senhor Serra na presidência. Por isso que aposto em Dilma, porque sempre apostei no governo Lula.